Quem me vê sentado Atrás dessa mesa de escriturário Não vê o tarado louco sanguinário O bárbaro sem véu O estripador cruel Não me vê no convés De um veleiro de três mastros Me guiando pelos astros A caminho de Bornel Não sabem que eu roubo Meninos na praça Quando a tarde cai E que os vespertinos Já me apelidaram De monstro assassino Do parque Xangai Mas eles não sabem Que eu sou de golô De beira de cais Que eu sou o autor Do crime da mala Que eu larguei o trapézio Por beber demais E nem imaginam As atrocidades que vou cometer Não desconfiam Que a causa de tudo É não conseguir Me esquecer de você Eu não consegui Me esquecer de você Me esquecer de você Me esquecer de você